Os nove estados do Nordeste, pelo Consórcio Nordeste, aprovamos a instalação da Câmara Setorial da Segurança. O objetivo é um sistema, uma força integrada de segurança Nordeste. Um grupo que é composto pelos secretários de segurança dos estados, mas também em cada estado, estará compondo esses grupos de trabalhos, a área do comando da Polícia Militar, Delegados Gerais, secretários de Justiça ou do Sistema Penitenciário, juntamente com o comando dos bombeiros. O objetivo é caminhar em direção ao Sistema Único de Segurança do Brasil. Garantir que a gente tenha com isso um conjunto de objetivos. Reduzir homicídios, reduzir criminalidade, ter uma rede de proteção das fronteiras Nordeste, ter o diagnóstico da estrutura de recursos humanos e uma política Nordeste integrada para toda a área de segurança e justiça. O objetivo é melhorar a qualidade de vida, ter também desenvolvimento, ter passos avançados com o uso de tecnologia, de formação, de qualificação, de inteligência, parcerias com outros países para melhorar a segurança no Nordeste do Brasil.